Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês os favoritos do mês de março, um pouquinho atrasada, né? Mas antes tarde do que nunca. Então, eu vou mostrar para vocês, na verdade, estou falando favoritos, mas não que sejam os favoritos, alguns sim são, até, mas, digamos que eu posso colocar como os mais usados do mês, favoritos, talvez entre aspas, eu vou estar falando para vocês cada um dos produtos que eu estou usando e vocês vão entender melhor, mas são os que eu tenho usado mais, então, não bem favoritos, tá? Porque favoritos, se for contar, eu tenho muitos outros que eu deixo até para ocasiões mais especiais e tudo mais, tá? Então, eu vim mostrar para vocês os mais usados deste mês e eu vou começar, então, pela base, né? A base mais usada deste mês foi a Custom Creations da Revlon, tá? Que é aquela de você regular a intensidade da cor. O meu é na cor Light Medium, tá? Eu uso ela sempre na 3 e eu misturei agora, mas ela está... já estou usando bastante ela e provavelmente este mês eu vou continuar usando muito, porque essa base aqui é uma base de cobertura leve e eu gosto bastante do efeito que ela dá na pele, eu gosto muito e acho que vale a pena. Então, eu estou usando bastante e eu vou continuar usando provavelmente este mês ainda, tá? Então, a base da Revlon, Custom Creations. O segundo produtinho que eu tenho mais usado é a base mineral da Mary Kay, tá? Que é essa daqui. A minha é na cor Beige, Beige 1, tá? E já faz tempo que eu não usava ele, mas eu gosto bastante dessa base, ela é mineral e como o prazo de vencimento dela expira, acho que no meio desse ano, eu já comecei a usar mais, ó, ela é assim. Comecei a usar mais porque eu não quero perder esse produto, porque ele é muito bom, tá? Então, eu tenho usado todos os dias, eu aplico o BB Cream. Ah, não, nem vou trazer o BB Cream até porque vocês já sabem que é o produto que eu mais uso. Já é como se fosse um produto de... como se fosse protetor solar que eu tenho que usar diariamente. Então, nem trouxe pra vocês verem, tá? E depois do BB Cream, eu uso ele. Perfeito. Bom, nem trouxe também os projetos de pan, porque já tá tudo acabando e vou mostrar daqui a pouco pra vocês. O blush que eu mais usei esse mês foi esse da Essence Silk Touch Blush na cor 040 Natural Beauty. Que ele é um tom, digamos assim, meio bronze, um pouquinho terra, que dá um aspecto, assim, de um... É legal pra você fazer um contorno. Então, ele eu praticamente tenho usado todos os dias. Faço um contornozinho pra dar aquela emagrecida no rosto. E ele é perfeito. Fica super suave, a cor bem clarinha e fica lindo. Natural Beauty 040. Quem quiser encontrar os produtos da Essence, acessa... Eu vou deixar o link aqui, que é o Orkut da Eli. Ela tem pronta entrega. Então, confira lá. Quem sabe vocês encontram, né? Outro produto que eu tenho usado muito e eu... Assim, eu já tenho falado dele faz três meses, mas eu sempre gosto de mostrar porque é uma coisa que eu uso todos os dias. Que é o Lip Balm, da Maybelline, da linha MNY, tá? Eu uso bastante, mas ele vem bastante também. Então, vai demorar pra acabar ele. Muito bom, vale a pena. Sempre passo antes do batom. Outro produto é o batom da Colas, que inclusive já tá assim, ó. Bem pequenininho. Dificilmente eu consigo terminar o batom, mas esse batom aqui tá que tá indo. E a cor dele é o Mistério 154, que é uma cor assim, bem boca. Então, ele é perfeito pra usar no dia a dia, ó. Super cremoso. Eu gosto muito dos produtos da Colas. Ele é bem gostosinho. Tem cheiro bom também, tem cheiro meio de docinho, assim. É bem gostoso. E eu tô usando ele todos os dias. Um outro produto, acho que é o quinto produto que eu tenho mais usado, é o Potencializador do Boticário. Porque, não que eu goste dele, mas é porque eu quero acabar logo com ele pra continuar usando os outros que eu gosto mais. Ó, eu apertei até aqui, então provavelmente tem só esse tanto, né. E eu tô usando ele todos os dias também, como um fixador de sombra, porque eu quero que ele acabe logo. Mas não que eu goste mais dele, tá. Outro produto que eu tenho usado muito, que eu gosto demais, é o Cajal Intensive Co-Eyeliner, tá. Que é o da P2. Ele é com o ladinho de esfumar, tá. Esse sim é um dos preferidos meu, tá. Pela praticidade. Então eu já passo ele no meu olho, já esfumo com o lado do esfuminho. E pro dia a dia ele é ótimo. Ele não é a prova d'água. O meu é o 010 Dramatic Japan. Nem sabia o nome dele. Mas ele não é a prova d'água. Segura razoavelmente bem. Borra pouco. Então eu acabo gostando, eu acabo usando ele bastante no meu dia a dia, tá bom. E o próximo produto é esse cesteto da L.A. Colors, que inclusive foi presente da Duda. E eu uso ele por quê? Você pega esse cesteto, já tem todas as cores ótimas pra usar no dia a dia. Olha só. Tá. Então eu uso muito esse tom aqui, que vocês veem que tá bem assim, já usadinho. Esse outro também. Esses outros aqui eu uso, mas depende muito do dia e do meu humor. Mas o que eu mais uso são essas duas cores aqui. Então quando eu tô fazendo uma maquiagem, é a primeira paletinha que eu vejo, já pego e faço a maquiagem rapidinho e pronto. Então essa sim é uma paletinha que vale a pena, que é preferida sim, é um dos favoritos. Porque ele é muito bom, a pigmentação é muito ótima, a fixação é muito boa também, então vale a pena. E essa máscara aqui, da Revlon Lash Fantasy, eu tenho usado o lado do primer, porque o lado da máscara em si já terminou, já acabou. Então eu tô terminando de usar o outro lado, tá? Então eu tenho usado todos os dias, junto com uma outra máscara que é o da Avon, que é o Super Curlations, que é aquela de curvar. No início eu não tinha gostado muito dela, mas agora é uma máscara que eu tenho usado no dia a dia e tá funcionando. Tipo, não é a máscara perfeita, mas é a máscara que você, que quebra o galho. Eu acho que assim é bom pra ser usado no dia a dia, ajuda a dar uma curvaturazinha, então pra não ficar passando por vex, eu aproveito já ela. Como ela tem as sardinhas curvadinhas, então ajuda a dar aquela curvadinha. E então eu tenho usado bastante ela também, tá? Então são esses, deixa eu ver aqui, são 10 produtinhos que eu separei. Não, são 9 produtinhos. 2, 4, 6, 8, 10. Não, são 10 produtinhos mesmo que eu separei. Nossa, que confusão. Não liguei não, também. É, são 10 produtinhos mesmo que eu separei. E algumas sim, preferidas, outras não, mas que eu quero terminar de usar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem no comentário que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.